Valendo 50 reais Valendo 50 reais É demais ou de mim? É demais, matemática demais Oxe, Juliana já perdeu? Será? Será que ela vai perder esses 50 contos? Eu falo daqui, eu falo daqui Faço a boca Bora demorinhas pra resolver uma conta Bora, bora Esse momento tá tenso Esse momento aí tá tenso, olha Tá perdi, eu perdi, bora Eita, Julião 4 tá ali Errou, Raniele Valendo 50 reais Bora, bora Valendo 50 reais, gente Será que ela vai acertar? Bora, bora Ih, já errou Já começou errando já Vai tentar ou vai passar pro próximo? Já tá errado já Gordinho Vai, gordinho Valendo 50 reais, gordinho Resolva aí a matemática Conta demais Valendo 50 conto Olha Gordinho Gordinho Começou bem Gordinho Será que ele vai acertar, gente? Tá pensando demais Tá pensando demais Isso aqui é um zero, né? Eu acho que é Parece um zero, né? Deixa aí nos comentários, gente Se é um zero ou não Eita Bora, gordinho Bora, gordinho 10 mil anos Depois Fizeram E aí, já começou errando aí Gordinho Já perdeu Gordinho Já perdeu Bora, gordinho Tá pensando muito, ó A concentração Bora, meu filho Valendo 50 conto Valendo 50 conto Vou contar até 10 aqui Pra ele resolver Bora 9 9 8 7 Peraí, peraí, peraí Terminou já, foi? Foi Tá errou Silvano Será que Silvano vai ganhar, gente? 50 reais Silvano já perdeu Silvano já perdeu Silvano já perdeu Eita, gente Bora, Silvano Silvano já perdeu Silvano já perdeu Olha a pressão Olha a pressão, Silvano Já perdeu Será que ele tá acertando, gente? Eita Terminou, foi? Tem certeza? Errou Julinha Eu sei que tu tá precisando dessa grana Bora, bora, bora Eita, tá começando errando, olha Começou errando Eita Tem certeza? Tem certeza? Tem Julinha Já perdeu Julinha Já perdeu Julinha Já perdeu E você errou Por causa de besteira Deixa aí nos comentários, gente Porque ela errou Vai, Raniele Valendo 50 reais, Raniele Olha, começou bom Começou bom Ela tava pensando na fila ali Como era a conta E veio direto pra resolver Olha Será que tá certo? Será que tá certo? Você tem certeza que tá certo? Tá bem, seu luta Deixa aí nos comentários, gente Se tá certo Porque ela acertou Você ganhou 50 reais É seu E vocês? Vocês não estudaram Por isso que não ganham